É tempo de profetizar vida no Vale de Ossos Secos, é tempo de voltar a um arrependimento, tirar os olhos do que está errado e olhar para si mesmo. É um tempo de autoexame, é um tempo de profetizar vida e é um tempo também de celebração, porque o nosso Deus vive e Ele é digno de todo o nosso humor, honra e glória. Legenda por Sônia Ruberti